Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui para o TJ de São Paulo, nesse guia prático para você gabaritar. Essa é a parte 3 e eu sou o professor Renato Oliveira. Antes da gente começar, dois avisos importantíssimos para você que quer aprender. Primeiro aviso, baixe o material da aula que está aqui embaixo, tá? Baixe esse materialzinho para você acompanhar. Segundo aviso, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui e evoluir. E vem comigo, que eu tenho um aviso sensacional, mas é uma oportunidade imperdível para você. Agora, olha só, começando aqui, galera, a gente sempre dá start falando do método dos 50. Por que falando do método dos 50? Por quê? O método dos 50 é muito poderoso, ele acabou com a dificuldade dos nossos alunos em interpretar as questões. Por quê? Só de ler o problema, você já resolve 50% dela interpretando. E aí você consegue resolver. Vamos lá, dizer. Se você não olha nos meus olhos, então eu não me sinto um ser humano. É o mesmo que dizer. Galera, toda vez que ele falar dizer, é o mesmo que dizer, ele está falando para você que é equivalente, tá legal? Então nós estamos diante de uma questão de equivalência. Tá bom? Questãozinha de equivalência que nós estamos diante. Deixa eu ajeitar aqui, equivalente. E assim, equivalência são duas, tá? Tem equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1 é só o conectivo C então. Assim, são duas que caem em prova, porque existem várias, tá? A equivalência 2 tem o C então com o O, né? E aí vem cá. Aqui só tem o C então, você faz isso. Nega tudo. Inverte. Só faz isso. Nega tudo e inverte. E aqui tem o O, você usa o Neymar. Tá bom? Você usa o Neymar. O que é o Neymar? O Neymar é, você nega na frente, muda para o O e mantém atrás. Beleza? Nega na frente, muda para o O e mantém atrás. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Aí a pergunta que não quer calar, né? Que deve estar aí na tua mente. Pô, Renato. Como é que eu vou saber qual das duas usar? Simples. Você sempre vai começar usando a primeira. Se você não olha nos meus olhos, então eu não me sinto um ser humano. Ai meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma aí, gente. Vem comigo. Você vai negar tudo e inverter. Eu vou botar na próxima. Vou botar aqui na próxima. Deixa eu copiar essa frase aqui. Opa. Deixa eu copiar essa frase. Para eu botar na próxima. Tá? No próximo slide. Vou abrir um slide aqui. Pum. Porque aí fica melhor. Para a gente estudar. Eu vou abrir aqui. Beleza? A frase é essa. Se você não olha nos meus olhos, então eu não me sinto um ser humano. Cara, se você vai usar a equivalência 1 aqui, como fica a equivalência 1? O C, então, ele permanece na parada. Tá? E você nega tudo e inverte, ó. Esse cara, ele tem que ir para trás. E esse cara aqui, ele tem que ir para frente. Mas você deve fazer o que com eles? Você deve negar. Você nega. Ó. Eu não me sinto um ser humano. Vai vir para frente como? Eu me sinto um ser humano. Você vai fazer isso. Você não olha nos meus olhos. Vai ficar você olha nos meus olhos. Né? Você olha nos meus olhos. Então, como é que fica a negação disso? Se eu me sinto um ser humano... A negação não é a equivalência, né? Se eu me sinto um ser humano, então você olha nos meus olhos. Qual o gabarito? Vamos ver se tem. Sinto-me um ser humano não olhar nos meus olhos. Não. Se me sinto um ser humano, então você olha nos meus olhos. Certíssimo. Então, qual é o meu gabarito? Letra B. Se me sinto um ser humano, então você olha nos meus olhos. O eu ali, ele tirou. Ele só tirou. Beleza? Zero trauma. Maravilha! Bora para a próxima. Essa aula de hoje, a gente vai falar de negação e equivalência, que eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. E isso é muito importante. na prova do TJ de São Paulo, tá? Aqui. Ontem, Jorge foi ao cinema e voltou desapontado. Uma afirmação que corresponde à negação lógica dessa afirmação é... Então, ele quer a negação. Galera, pega a visão. Como você faz para negar o erro? Vem comigo. Negação... Do erro. Tu vai aprender agora. Como você faz para negar o erro? Negação do erro. Gente, negação do erro. Como é que faz para negar o erro? Você troca... Você troca... Pelo ou... E nega tudo. Tá? Faz isso. É só você fazer isso. Trocar pelo ou... E negar tudo. Choribola? Troca pelo ou... E nega tudo. Tá bom? Vamos jogar a frase aqui embaixo. Podia mandar editar, fazer isso tudo. Mas não, cara. Aqui é como se fosse ao vivo. Essa é a nossa filosofia. Tá aqui a frase. Então, o que você vai fazer aqui, galera? Você vai pegar esse e aqui. Mesma coisa. Pegar esse e. E vai trocar pelo ou. Beleza? E agora vai negar todo mundo. Ontem, Jorge foi ao cinema. Vai ficar ontem. Jorge. Eu falo Jorge porque o meu filho, ele adora Peppa. Então, ele fica Pe... Jorge. Caramba, desenho chato, velho. Porra. Ontem, Jorge, desculpa aí. Mas foi um relato de um pai, de um filho que adora ver Peppa. Não foi ao cinema. Ou voltou desapontado. Vai ficar não, voltou desapontado. Não voltou desapontado. Ou não voltou desapontado. Agora é só ver. Onde tem isso daqui? Vamos ver. Ontem, Jorge, não foi ao cinema. E... Tá errado. Não é esse. Ontem, Jorge, não foi ao cinema. Ou não voltou desapontado. Marco V da vitória. Letra B de bola. Muito bom. Então, pra negar o E, é isso que você vai fazer. Tá legal? E olha só. Você que tá acompanhando a gente, quer estudar pro TJ de São Paulo, hoje você... E você que tá estudando pra qualquer concurso, ou pra todos os concursos, hoje você tem uma oportunidade perdida até as 11h59. Vamos ler a palavra aqui. Que oportunidade é essa? Até as 11h59, a tria de MPP... O que é a tria de MPP? Assinatura anual. É o curso mais completo de matemática pra concursos do Brasil. Você, só pra ter ideia, tem um módulo de matemática básica, um de matemática completo, um de financeira completo, um de raciocínio ódio completo. E além disso, tem oito bônus. Só de ir nos bônus, tem umas 2 mil questões resolvidas em vídeo. Fora as que nós resolvemos nas aulas de cada módulo. Então, assim, é muita, mas é muita, mas é muita, mas é muita questão. Só no matemática básica são 90 questões. É, 18x5 a gente tá regravando o curso de matemática básica, que é o curso que vai ficar específico pros alunos. Só lá já vai ter, em média, umas 90 questões. Só no matemática básica. Em um curso, no básico, já vai ter, em média, umas 90 questões aí. Imagina o outro, que é bem maior, bem mais chute. Ou seja, tem muita, mas muita, mas muita questão pra você. Tá? E tem os cursos de exercício da Vunesp, tem tudo isso lá. Por isso que eu tô falando. E só hoje, até as 23h59 de hoje, você tem dois anos de acesso pelo preço de um ano, tá? Dois anos de acesso pelo valor de um ano, tá? Valor de um ano. Então, cara, não perde. Aqui embaixo, em algum lugar, clica e vai. Ah, quando é que vai ter isso de novo? Não sei. E assim, se você perder, não tem problema. Amanhã você pode comprar também, mas só até sexta. Que depois vai fechar. As inscrições vão fechar. Elas não ficam abertas. Então é isso aí. Dois anos pelo preço de um ano hoje. Não perde, não. Clica aqui e vai. Ah, mas eu só estudo pro TJ de São Paulo. Melhor ainda, você tem dois anos de acesso. Todas as aulas estão lá. E você tem um curso de exercício da Vunesp. Então, cai dentro, velho. Aproveita, eu vou até apagar isso aqui. Eu não vou deixar isso aqui. Vamos fazer. Considere a afirmação. Se fiz a prova correndo, então não me saí muito bem. A negação lógica, ele quer a negação desse cara. Ai, meu Deus. Galera, como é que eu faço pra negar o sentão? Então, vem comigo. A negação do sentão. Ah, lembrando que todas as anotações aqui, o resumo da aula, com todas essas anotações, ele vai lá pro nosso canal do Telegram. E clica aqui. Em algum lugar tem o canal do Telegram. Clica e vem pro nosso canal também. Tem live exclusiva, tem um monte de coisa boa. Mantém e nega. Então, essa é a negação do sentão. Mané, mantém e nega. Sempre, sempre que você for negar o sentão, você tem que fazer o mané. Mantém e nega. Tá legal? Mantém e nega. Sempre tem que fazer isso. Mantém e nega. Ou seja, você muda pro E. Então, essa questão aqui, eu vou fazer até direto, porque a gente já tá evoluindo aqui. O que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que tirar o sentão da parada e colocar o E. Agora é só usar o mané. Mané é manter. Fiz a prova correndo e... Tem que negar. Não me saí muito bem. Fica me saí muito bem. Então, como é que é? Fiz a prova correndo e... Me saí muito bem. Tem que só buscar onde tem essa resposta. Como é que é? Letra C. Fiz a prova correndo e... Me saí muito bem. Letra C. Zero trauma. Cara, é 100 quilômetros de marcar. 100 quiri-quiri-coró-cocó. Meu irmão, é olhar e fazer. Esse é o método do MPP. Show de bola? Zero trauma. Bora pra próxima. Ó, voltei com a equivalência. Porque essa questão tem uma coisa muito legal pra gente falar. Uma frase equivalente à afirmação. Se todos ficam calados, então eu falo. Se nós voltarmos aqui alguns slides, eu falei com você sobre as equivalências. E falei o quê? Ó, são duas equivalências. Você começa usando a equivalência 1. Se não tiver a resposta, eu uso a 2. Tá bom? Então, sempre assim, Renato? Só toda vez. Então, você não vai se estressar. Aqui tá a frase. Vou até colocar ela aqui pra mim. Que aí fica melhor pra mim. Tá? Vou botar ela aqui embaixo. Que aí fica melhor pra eu te explicar. Tá, vamos lá. A frase é essa aqui. Se todos ficam calados... Deixa eu botar essa parte aqui. Não é só essa parte pro meio. Se todos ficam calados... Se todos ficam calados... Então, eu falo. Então, o que você vai fazer aí? Questão de equivalência... Você sempre vai começar pela equivalência 1. Mantenha o C, então, aqui na parada. Mantenha o C, então, na parada. E vai. Vai negar e inverter. Eu falo. Eu falo. Vai vir pra cá. Né? Vou botar de outra cor. Pra ficar melhor. Tá? Eu falo. Tem que vir pra cá negando. Uf! Vai ficar... Eu não falo. Se eu não falo... Se eu não falo... Então... Todos ficam calados... Vem pra cá. Negando. Ai, meu Deus. Tem que negar o todo. Negar o todo é o pé, mas não. Mas pra negar o todo, você pode botar o nem na frente. Nem todos... Também servem. Ficam calados. Primeiro você faz isso. Calados. Beleza? Deixa eu ver se eu tô na frente aqui. Não retorno. Nem todos... Dá até pra botar em cima, né? Deixa eu botar aqui pra esse aqui ficar na frente. Nem todos ficam calados. Nem todos ficam calados. Correto? Tá aí. Então é isso. A negação pode ser isso, tá? Aí você busca na resposta. Ó. Letra E. Se eu não falo, então nem todos ficam calados. Então, gabarito, letra E. Beleza? Já matou. Usa o nem todos. Agora, a equivalência poderia ser assim também, ó. Se eu... Não falo... Então... Tem que negar o todo. Como é que se nega o todo, galera? Todo é o pé e a mais não. Poderia ser. Então... Alguém... Não fica calado. Acabou. Alguma pessoa não ficou calada. Alguém não fica calado. Dá no meio. Se eu não falo, então alguém não fica calado. Poderia ser também. Usando o todo, a negação. Poderia ser. Se eu não falo, então... Pelo menos uma pessoa não fica calada. E assim vai embora. Poderia usar o todo. Lembra que... Pra negar o todo, tem que ser o pé e a... Mais não. Beleza? Pé e a mais não. Pelo menos um. Existe um. Algum. O mais não não é pra você colocar o não. É pra você negar a segunda parte. Tá bom? Se você seguir exatamente o que eu tô te ensinando aqui, cara... Olha o que aconteceu com o Novo. Boa noite, professores. Queria deixar aqui meu agradecimento. Peguei os detalhes, assisti nas aulas no YouTube... E gabaritei a prova da Prefeitura de Cristalina. Primeiro lugar. Isso aí. Com o YouTube. Com o YouTube, YouTube, YouTube. Eu fico muito feliz de ver esses depoimentos. Por quê? Se com o YouTube... A galera gabarita, imagina concurso. Então aproveita. Olha, hoje, até as 23,59, a treia de MPP tá disponível por dois anos. Tá? É 23,59 de hoje. Dois anos. Pelo valor de um. É o curso mais completo. É o curso que vai fazer você chegar onde você quer. E vou te falar. Você vai clicar aqui embaixo. E vai ver tudo que nós estamos oferecendo. Você pode procurar por aí. E não vai ter nem metade. E o valor vai ser o mesmo. Ou até mais. Então, cara. Aproveita essa oportunidade que tu tá tendo. Aproveita. Porque não vai ter... Vai ter que esperar a gente abrir de novo as inscrições. Pra você ter ideia. De 2019, nós abrimos só uma turma. Essa é a segunda turma. A gente tá abrindo mais essa. Esse ano. Então, não perde. Tá bom? Show de bola? Beleza, então. Então, vamos lá. Ó. Aqui estão. Minha gente. Ó. Curso TJ São Paulo. Hoje, eu recomendo você que quer estudar pro TJ São Paulo. Estudar pela trade. Tá? Dois anos de acesso. Investimento é muito mais em conta. E, ó. Redes sociais. As minhas estão aí. A do Matemática pra passar também. E aquela mensagem que não pode faltar. Se a chuva cair, não vou parar. Qualquer tempestade tem fim. Galera, Irmão Urso, velho. Filme de criança, né? Então, mas tá aí, ó. A mensagem. Se a chuva cair, não vou parar. Qualquer tempestade tem fim. Cara, tá passando por algum momento difícil? Calma. Tudo tem fim. Tudo passa. Calma. Respira fundo. Continua fazendo tua parte. As coisas vão acontecer. Tá? É isso. E essa frase vem a calhar muito. É mais esse momento todo que a gente tá passando de pandemia, né? Se a chuva cair, não vou parar. Qualquer tempestade tem fim. É isso. Show de bola? Galera, muito obrigado aí a todos. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Te aguardo nas aulas da TRIAD. Pra transformação acontecer. Valeu.